Música Hey dudes e dudes, aqui quem vos fala é Double e este é o DoubleDoo E galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos anteriores Porque hoje eu não vou falar sobre o modo carreira Eu vou falar sobre o modo do FIFA 15 Que na minha opinião é o melhor modo Que é o Ultimate Team Hoje eu vou falar sobre Trade Que pra quem não sabe o Trade é um jeito de você ganhar Coins Através da compra de jogadores E revender eles por um valor mais alto do que você comprou Parece simples, fácil né galera Mas não é tão simples assim Por que Double? Por que não é tão simples? Eu te conto Porque toda venda que você faz de jogador 5% do valor do jogador vai pro mercado de transferências da EA Não tá entendendo? Tá um pouquinho bagunçado na sua cabeça? Relaxa, vou te dar um exemplo aqui Com números aí na tela Vamos lá Então, você comprou um jogador a 1.700 Coins E você quer um lucro de 100 Então, teoricamente Você vai revender eles Esse jogador a 1.800 E vai ter um lucro de 100, certo? Errado galera Não é assim que funciona no mercado No mercado de transferências Eu vou te dizer o que realmente acontece Então vamos pegar esse exemplo de novo Você comprou Você quer ter um lucro de 100, certo? Mas aí você vendeu ele a 1.800 Então, se você vendeu ele a 1.800 Na verdade Você vai ter um desconto de 5% Como eu falei no mercado Então 1.800 menos 5% da EA Vai dar 1.710 Então galera Você comprou ele a 1.700 Você só teve um lucro De 10 Coins Isso mesmo Você achou que tava tendo lucro de 100 Mas na real Você tá tendo lucro só de 10 Coins Então Quanto maior o valor Maior vai ser a mordida Da EA Sports Nesse lucro Então quer dizer Você tem que tomar muito cuidado Pra não tomar um prejuo enorme Nesse trade Então é por isso que eu tô aqui Eu vou ensinar vocês Com um programinha de Excel Que eu já Que eu desenvolvi Vou deixar aqui na descrição Pro download E é super simples de usar É só dar uma olhadinha nesse vídeo Que você vai sair crack No trade Então Senta aí Descansa E vem com o Double Que é nóis Então galera Agora nós estamos aqui No Xbox Mono Pra mostrar na prática Como é que funciona Esse trade Que eu acabei de explicar Então Primeiramente Eu já vou falando Sobre as minhas moedas Que eu sei que um monte de gente Vai falar que eu tenho pouca moeda No comentário Mas Isso porque Eu Eu realmente Abri esse time Só pro canal E Bom Eu podia até colocar dinheiro Mas acho que o intuito aqui É mostrar pra vocês Que realmente dá pra ficar rico Ganhar bastante dinheiro Só fazendo trade E jogando Claro que é o principal intuito do jogo Então vamos lá Bom Primeiramente Vocês vão colocar aqui Na qualidade De jogador A qualidade de ouro Porque É o que todo mundo quer Um jogador ouro E agora eu vou procurar Colocar no preço máximo O valor máximo Que eu estou disposto a pagar Nesse jogador No caso 1100 Beleza E procurar um jogador bom Nesse nível Nesse valor Olha só O Iguaim Logo de cara Que sorte Acho que eu vou de Iguaim mesmo Que é um bom jogador Procurar o nome dele aqui E depois que eu Deixa eu procurar Iguaim Depois que eu procurar Aqui no Máximo que eu comprei já Eu vou jogar um valor bem baixo Aqui no meu caso Uns 800 Vai Bem baixo E vou procurar Três jogadores E dá pra baixar um pouco mais 750 Aí Tem só um jogador Por que eu fiz isso? Coloquei o valor mais baixo Que ele aparece Porque É Quanto mais baixo Eu colocar pra vender o valor Mais rápido ele vai sair Porque a galera também quer Jogador barato Então se eu colocar ele A mil reais Mil coins Aliás Desculpa Com certeza vai ter um monte de gente Vendendo esse valor O que eu quero É vender um O meu jogador Mais rápido possível E por isso mesmo Eu procurei O valor mais baixo Do Iguaim No caso aqui A gente achou 750 Que tem pouquíssimos Só um Vendendo Então se eu vender A 750 Muita gente vai Querer comprar Mas agora vamos lá no Excel Pra saber Quanto eu devo comprar Pra conseguir vender A 750 Vamos dar uma olhadinha lá Que eu mostro pra vocês E aqui nós E aqui estamos nós É muito obrigatório É só pra você ter um controle Melhor De repente você quer De repente você quer ser Quer colocar E aqui o lucro desejado E aqui o lucro desejado Qual lucro você quer ter Em cima desse jogador Olha E eu já vou avisando Galera que Se você tentar Colocar mil Dois mil reais Coins É uma coisa absurda E dificilmente você vai conseguir Achar Um valor bom Eu sempre aconselho O valor de 100 coins Ou de 200 Eu Nesse caso aqui Vou fazer com 100 O meu lucro desejado Então é de 100 coins E aqui É o valor Esse campo cinza Aqui foi gerado automaticamente Vou até apagar Opa Vamos apagar Pra mostrar pra vocês de novo Ele aparece Automaticamente E ele gera o valor Que você deve Deve comprar Então No máximo Você deve comprar O Higuaín As 612,50 A gente sabe Que não dá pra comprar O Higuaín Aliás Nenhum jogador No mercado De transferência A valores quebrados Que nem esse aqui Então o que a gente faz A gente vai Procurar o valor De 600 reais Arredondar esse valor Então Arredondar Isso aqui vai pra 600 Coins Então a gente vai ter que procurar Ele lá no mercado No Xbox One A 600 coins Então Bora lá No Xbox One Pra mostrar pra vocês Como é que funciona Aqui estamos nós No Xbox One Novamente E essa é a parte mais fácil Tutorial É só você É só você Ir aqui Vamos Espera aí Deixa eu arrumar Aqui Aí pronto Aí é só você começar A dar lance Procurar primeiro No máximo 600 coins Aqui Dá uma procuradinha E a gente E a gente vai dar lance A 600 coins No máximo Eu tenho 6 mil Aqui Acho que vai dar 10 iguaínas Então vou dando lance Aqui E galera Eu acho muito importante Vocês anotarem o nome Do jogador lá É porque lá Você vai ter uma Deixa eu dar Aqui Não 600 Aí É legal você anotar O nome dele E anotar o valor Que ele tava E todo dia Antes de fazer Trade É melhor você Confirir se realmente 750 é o valor É o valor mínimo Dele Porque todo dia O mercado Do Ultimate Team Ele varia de preço O jogador Que hoje Tá 600 Tá 750 Amanhã Ele pode estar 900 800 Quem joga Quem joga FIFA Ultimate Team Sabe bem disso Que o jogador Varia muito De preço De preço De um dia Pro outro De uma semana Pro outro Então galera Esse Eu já vi Vários tutoriais A galera Falando Ah compra mil E vende a dois mil Não existe isso Cara Você tem que fazer Infelizmente Tem que calcular Bom Deu pra comprar Dez aqui Como vocês viram Então eu vou Esperar um pouco Cortar o vídeo E vamos ver Se eu consigo Ganhar alguém Bora lá E aqui Estamos nós De volta Com o resultado Da compra Vamos ver Pelo jeito Aqui Deixa eu tirar Os vencidos Dois A gente conseguiu Dois De dez Claro Que se você Vender mais Se você comprar Mais Mais iguais Maior a chance De você ganhar E agora A gente vai fazer Aquele esquema A gente vai vender A setecentos e cinquenta Que é o valor mínimo De mercado Que a gente achou Então vamos listar Aqui Setecentos Mínimo Setecentos e cinquenta E vamos listar Eles no mercado A esse valor Que era Nossa intenção Inicial Vendeu Iguainha Setecentos e cinquenta Vai sair Muito rápido Porque é o valor Mínimo dele De mercado Então A galera Quer comprar Comprar ele Baratinho Então eles Com certeza Vai sair Rapidinho Então Vou vender Os dois Aqui Então galera Vamos Aguardar um tempinho Deixa eu ver Se está vendendo Tá Então vamos Aguardar um tempinho Esperar a venda E depois ver os resultados E avaliar se deu certo Então segura aí Já volto Valeu E aqui estou eu galera Dessa vez Com o resultado final Aqui do trade E como vocês podem ver aí Eu vendi os dois Iguainhas Acabei de vender E Podem E olha só A quantidade De moeda Que eu estou agora Seis mil Duzentos e sessenta e cinco Se vocês voltarem Lá no vídeo Vocês vão ver Que eu estou Iniciei Esse trade Com seis mil e trinta e nove Então quer dizer Seis mil e duzentos e sessenta e cinco Menos Seis mil e trinta e nove Igual a Duzentos e vinte e seis Coins De lucro É Esses Vinte e seis aí Quebradinho É porque Lembra lá na planilha Que ele estava Seis centos e doze E a gente Renondeu para baixo Para seis centos Então É por isso que deu Esses quebradinhos A mais Mas Bom Melhor que foi a mais Né galera E agora Como vocês podem ver aqui Eu vou iniciar o processo Eu faço tudo de novo Comprar a seis centos E vou revender A sete cento e cinquenta Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa vídeo aula de trade Então se você é novo no canal Se inscreve aí Deixa o like aqui embaixo Para ajudar E caso eu veja que Tenha dado o retorno muito legal Eu faço a segunda parte Eu queria também Vou deixar aqui na descrição O link Para o download Da planilha E também De um site De uma página Aqui no Facebook Chama FIFA Ultimate Brasil Que é muito louca Fala sobre FIFA E é bem legal O conteúdo deles Dá uma olhadinha lá Estão dando Uma super força Para a gente Então é isso aí Valeu galera Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho